Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Então vamos lá, papai e mamãe, olha aqui ó, quais os principais sinais que a criança demonstra que pode estar precisando usar óculos e que realmente é hora de procurar um oftalmologista? Quem responde é o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Claudio. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos tirar uma dúvida a respeito de quando as crianças podem estar necessitando de óculos. Bom, duas fases na vida da criança são necessárias para procurar o oftalmologista. Logo que nasce, ela passa pelo teste do olhinho e se houver alguma coisa irregular nesse teste, deve passar pelo oftalmologista. A segunda fase é quando a criança entra no período escolar, seja o maternal, seja o primário. Ela deve ser avaliada para descobrir se há alguma coisa de alteração na sua visão. O estrabismo, quando a criança começa a olhar torto. O estrabismo também pode ser quando a criança fecha um olho para enxergar com o outro, ou quando a criança vire a cabeça para enxergar de forma mais regular. Pode ser a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Então, quando a criança começar a se queixar de dor de cabeça, visão turva, incômodo após o uso do celular, ou do computador, ou na escola, ou quando chega da escola, deve-se procurar o oftalmologista, que pode ser a falta de um óculos. Então, quando nasce, teste do olhinho e se for necessário, passar pelo oftalmologista. E é assim que entra no período escolar. Se a criança se queixa de dor, se você percebe que o olhinho da criança está entortando, se a criança está fechando um olho para enxergar com outro olho, ou se a criança queixa de dor periocular, ou na cabeça, ou dor até ao redor dos olhos, deve procurar o oftalmologista. Lembre-se, sempre procure o profissional capacitado para avaliar os seus olhos. Boa tarde, um abraço. Obrigada pela participação.